Aqui é a continuação da parte de sapatos, tênis, do 13 ao 22, tá bom? Olha a variedade que tem. Lembrando que são peças seminovas, tá? Um excelente estado de conservação. Pra você que tem um brechó, você quer uma sacudeira, você quer uma loja popular, quer ter um produto bom e barato, tá? Nós vamos montar kits com 200 pares. E eu vou colocar na descrição do vídeo o preço, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.